Goiânia do Rio Os verdes coqueirais que balançam no ritmo do mar Que reluzem com raios do sol do amanhecer Pra tear das ruas de luar Famosos casais a desfilar Qual paisagem triste de um sol ao entardecer Goiânia do Tupi que era sonhador Ouvindo a sereia cantar A lua orgulhosa e bela Nasce bem mais cedo pra te ademirar Goiânia do Tupi que era sonhador Ouvindo a sereia cantar A lua orgulhosa e bela Nasce bem mais cedo pra te ademirar Goiânia da forçada se orgulhar De um passado que se marcará No livro dos mitos que nasceram Pra não morrer A aurora se deslumbrar Conta a luz dos seus canabiais Pilote parece um leito para o menino deus Goiânia de um pupi que era sonhador Pugou a sereia a cantar A lua, a folha se bela Nasce bem mais cedo pra se aderirar Goiânia de um pupi que era sonhador Pugou a sereia a cantar A lua, a folha se bela Nasce bem mais cedo pra se aderirar Pugou a sereia a cantar